Vocês só podem falar não. Bom dia, filhos. Querem café da manhã? Mas é o favorito de vocês. Então vão pra escola. Andem logo. Vocês querem apanhar? Mas vocês vão. Alunos vai ter prova hoje? Estão prontos? Ao menos estudaram? Mas eu ensinei bem. Vocês não aprenderam? Então eu não sou uma boa professora? Não. Eu me demito. Hoje quem mentir para vocês morre? De boa, ninguém mente pra nós. Oi amiga, vamos nos lemar hoje? Ah, não posso. Minha mãe não deixa. Então ela estava mentindo, não é mesmo? Vamos procurar ajuda. Prove nossa amiga caudora ali no chão. Não acredito. Minha aluna favorita. Eee, não é a gente? Vocês também. Ser rico ou controlar mentes? Uh, controlar mente vai ser legal. Tô cantando de fome. Relaxa, alguém vai trazer uma coxinha aqui. Pra vocês, Léo Sul. De graça, né? Sim, presente meu. Meu Deus, a gente tem poder mesmo. Agora vamos ter o que a gente sempre quis. Você vai transferir todo o dinheiro pra nossa conta. Banco ficou vazio. Vocês estão ricos. Agora que somos bilionários. E controladores de mentes. Somos invencíveis. Dinheiro infinito ou respiração infinita? Vamos escolher dinheiro infinito. Meu Deus, vocês foram burros. Isso é muito perigoso. Claro que não. Vamos despertos. E como vão respirar? Olha só aquela pessoa. Tem respiração infinita pra vender. Vamos lá. Queremos dois, por favor. Isso irá custar todo o seu dinheiro. De boa. É infinito mesmo. Então vamos ver. Vou querer uma mansão. Olha a sua. Agora passa a respiração. Só vou entregar quando terminar minha lista. Agora quero uma Ferrari. Ai, fica com a nossa. Quero um helicóptero. A gente não consegue sem ar. Não estou nem aí. Tá ficando difícil. Toma aqui as respirações infinitas. Ai, como é bom respirar. Agora fica com todo o nosso dinheiro. Isso não vale a pena. Sério? Não acredito. Bom dia, mãe. Mãe, que é de você? Acho que ela saiu estranha, né? Estou com algo que vocês amam muito. Ih, vamos ligar. Vai que é chocolate. Vocês vão vir buscar o que mais amam? Vamos. Mas é chocolate, né? É melhor vocês ouvirem. Não vem, filhos. Não venham. Onde vocês estão? Embaixo da ponte. O quê? Que bom que chegaram. O que você quer da gente? Eu quero comida. Que boa, né? Nossa casa tem. Não é esse tipo de comida. Então, por favor, solta nossa mãe. Toma aqui a mãe de vocês. Vamos, mãe. A senhora está livre. Ela sim. Vocês dois não. É hora da minha refeição. Meu Deus, ele é um copiro. Quem diria Ferrari é melhor que Katana? Jogar Free Fire para sempre ou jogar Roblox para sempre? Roblox? Quem jogou Free Fire? Cachorro ou gato? Com certeza nossa é a costinha. Ficar calvo ou nunca cortar o cabelo? Calvo, gente. Já é, né? Ei, mas...